A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. A religião estatal. Na América Latina, foi realizada uma pesquisa que revela que 99% da população diz acreditar em Deus. Mas somente 60% já leu alguma vez uma porção qualquer das escrituras. E menos de 35% frequenta regularmente uma igreja. Esse é o modelo de Deus que o diabo queria. Um Deus nominal, com quem o homem se relacionasse sem nenhuma responsabilidade ou compromisso. Ao longo da história, o diabo usou pessoas para abalar a soberania de Deus. Por exemplo, Charles Darwin buscou as raízes da origem humana no ancestral símio. Friedrich Nietzsche teve a ousada convicção de decretar a morte de Deus. E Sigmund Freud considerava a fé cristã infantil e ridícula. E o que dizer do racionalismo, que levou o homem a endeusar sua própria capacidade de filosofar? Ou da tecnologia, que envolve o homem numa sedução ilusionista? Tudo isso tem levado o homem a pensar que Deus é dispensável. Pode um livro tão antigo como a Bíblia ter respostas para as necessidades modernas? O inimigo conseguiu desestabilizar a confiança do homem em Deus. A mente humana adorou governar os destinos humanos. O homem moderno quer ouvir que a mente gosta de ouvir, mas não gosta da verdade porque esta combate frontalmente a egolatria. No início da criação, a serpente desviou o homem da adoração e da obediência a Deus. A serpente disse, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, se vos abrirão os olhos e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Conforme Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Isso é o mesmo que dizer que a morte não é o fim da existência. É apenas a passagem para outro tipo de vida. Essa filosofia nos diz, Você pode reencarnar depois de morto ou chamar os espíritos dos mortos e conversar com eles. Este é o mundo da guerra e nele há duas forças, tentando conquistar o coração humano. Deus disse, Essa guerra começou no céu e foi transladada para a terra. Qual dessas coisas lhe fornece mais segurança? Leia em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 até o 12. E que Deus te abençoe. Deus fala com você?